Muita diversidade, sabedoria e riqueza da cultura dos povos originários. Até o dia 12 de agosto, São Luís abriga a quinta edição do indígenas.br, festival de músicas indígenas que traz cantos, histórias, ancestralidades e diferentes tradições sonoras, além de perspectivas estéticas dos povos indígenas. A cada edição do festival a gente tem a ideia de trazer algumas etnias, esse ano a gente está trazendo 14 etnias e aí cada um vai trazer um pouquinho do seu mundo, da sua forma de ver o mundo, para que as pessoas tenham acesso a essas informações, a essas músicas, a esses conteúdos milenares, ancestrais, as histórias, as cosmologias, tudo isso faz parte de um imaginário que a gente não conhece. Serão apresentações, oficinas, exibições de documentários inéditos e momentos de troca de saberes entre lideranças espirituais de diferentes povos e também entre artistas da cena musical contemporânea indígena. Para os povos indígenas, é extremamente importante a preservação de suas tradições. Até um dicionário caiuá português será lançado no festival. É muito importante porque promove alegria, promove encontro de indígenas de hoje que por sua vez trazem a memória dos indígenas que não estão mais aqui. Ele reúne em torno de seis mil palavras da língua caiuá, que é uma língua, né? Ela é uma língua como a língua guaraní, outra língua, né? E ela reúne tanto a língua antiga como a língua nova, né? A língua dos mais velhos e também o linguajar mais contemporâneo, né? O linguajar mais especializado, que é muito importante para conhecer a cultura, né? E o linguajar mais cotidiano, que é muito importante para a comunicação do dia a dia. O festival gera um espaço de reflexão e contato direto com as formas de fazer música desses povos. Toda a programação é gratuita e acontece no Centro Cultural Vale Maranhão, localizado no Centro Histórico de São Luís. Para saber a programação completa, acesse o site ou redes sociais Centro Cultural Vale Maranhão. O festival está imperdível.